E aí povo, estamos aqui com uma partidinha de Battle Royale de ontem da live, a partidinha está show de bola cara, espero que vocês gostem, eu vou colocar o áudio original daqui a pouco, e já deixa o like no vídeo aí, se não é inscrito se inscreve, compartilha, comenta, curte, vamos lá, a partidinha está sendo jogada por eu, o áudio original, Zé Leste e Serginho, foi a partidinha da hora, vamos lá para o vídeo. E apareceu, tipo, Raskilled, e daí quando foi no Leatherboard, lá, ó, tem uma, passou por mim aqui, passaram dois, eu estou parado aqui esperando, tem um cara dentro da casa, um cara dentro da casa, dessa casinha pequena, esse quartinho pequeno, estou vendo ele está aqui, ó, não sei se ele pegou a arma, pegou não, está sem arma, vou ver se eu, ah, aqui tem uma pistola, menos mal, Ah, ele está armado, morri, não morri não, morri, o carro não arrancou, ele morreu, não morreu, morreu não, morreu, morreu para quem? Atropelado, o carro? Não, está levantando, está levantando, aí desmaiou, morreu, morreu, foi morto no gato, Matendo de pistola, cara, que sorte, ele não morreu não, ele ficou, ele ficou desmaiado, consciente, cadê vocês? Hoje não é meu dia, cara, Cadê vocês? Peguei o carro, Eu estou indo aí, Ah, também, estou indo aí, peguei um carro aqui, A próxima, a próxima eu vou, vou focar, vou morrer no paraqueles, Eles já vem armados, eles já, parecem uns bandidos, eu estou armado não, eu estou tirando onda com, com o T, com o gay, Eu acabei de coisar ali, peguei um, um, uma, 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 uma bandoleira ali no, Uba, 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 Mano, digeriga o motor, digeriga, o motor, digeriga o motor, Cadê não chega lá? Chega não, chega não. Chega sim, chega sim. Chega para parar no meio? Não, Para ai, para ai, já dá para começar a lutear, por aqui. Cara, eu podia parar, podia parar ali. Cara, quando você tenta, subiu para trás também. Os cara foi para as escolas Liga na roupa, hein Só pra avisar, não troque A pistolinha resolveu, hein Foi na necessidade mesmo Não, a pistolinha ajuda Se o cara não tem colete Ajuda mesmo Ah, ele não quer mudar de arma Dá pra tu, cara Não quer mudar de arma Caraca, bicho Esse painel novo Não aparece a opção de eu mudar de arma Os caras cagam tudo na atualização Será que o cara não testa, bicho Será que o cara é preguiçoso O cara passa um ano mexendo em uma DLC dessa E não testa O menu ficou só pra aparecer o GPS Não ficou mais pra mudar pra arma Toma logo um tequila Como diz Bob Tequila Lógico pra caralho, hein Eu tô achando que a mulher A mulher de Alexandre Discutou aquelas histórias do Gol de Ziro Acho que é por isso que ele não tá jogando Essa desculpa da cabo A internet dele tá em reforma Não tá colando, não Não tá colando, não tá colando Não tá colando E o pessoal já passaram aqui vocês estão passei não, eu estou longe de vocês já mas alguém passou aqui, estava a arma sem munição pode ter sido zeleste deve ter sido zeleste o zeleste está mais próximo acho que é nosso é, marca ele aí que eu esqueci de marcar meu FPS começou a cair nossa, o meu caiu faz tempo aí sim papai agora a coisa muda de figura só me falta uma mochila grande de novo, cacete não passou a fusca no meio da rua não, não passou a fusca pra cá não o que eu vi foi uma caminhoneta e um uma BMW preta mano, mas eu estou com pânico, maluco eu morri pulando janela zeleste, você acabou de entrar em uma casa, zeleste? é, entrei uma casinha marrom isso você saiu dessa casa de dois andares, né? cai cara, tirando a minha MX eu estou com uma uma TRG com quatro munições só mas eu estou com uma roupa horrível eu odeio esse colete eu estou aqui a spawn eu estou aqui a spawn olha o nosso quem está com silêncio eu, eu, eu marcou o carro, né, Sérgio? onde eu estou? nossa olha a roupa olha a roupa como faz diferente mas tem mais, hein? tem mais vamos lá, Sérgio pegou um carro pegaram o carro, pegaram eu não, eu não posso mandar no chat aí, o dog está manda lá no TS mandou o negócio inteiro subiram para os moinhos, né? cadê tu, Zeleste? estou dentro da casa onde eu matei o cara passei por você quem está chegando? quem está chegando? sou eu passando eu vim em direção ao som do carro agora a gente mora, hein? três minutos vamos embora vamos, Zeleste entra no carro, Sérgio, já? já liga ele já traga para cá estamos chegando não, não, não é caminho vou fazer o que aí, cara? não achei mochilão não achei binóculos estou com essa mochila para o pai vai, mkdc está aí, tá? vai todo mundo tem kit médico com a munição de mx só tem o penk, lá no kit médico não você pegou também munição de mx? eu acho que tem uma eu acho não, depois você me passa sabe, né? pega o principal e segue direto ó, ó uma granadinha aí para você para poder usar não tem espaço mais não o Sérgio pega quer a esquerda agora? é, para não entrar em picos ó, meu FPS está ai ah, filha da puta tem, tem para consertar? tem conserta o carro tem rápido, rápido porra, essas cercas malditas, velho você não sabe como eu dei essa cerca vai, vai, vai peraí, peraí, peraí vai botei mais aí botei mais aí ó, outra aí, outra aí meu FPS deve estar em 10, cara o FPS está 20 pontos eu acho que eu estou transmitindo aí que pronto, agora pega a esquerda não nessa estrada porque se entrar em picos a gente está frito isso com calma agora ah, velho olha isso, cara olha essa aí seca, cara é porque é porque tem muito avoroçado, Sérgio com calma ah, tem uma estradinha aqui não, mas eu freiei em cima, velho eu disse aí, vai com calma não tem mais a perna está dentro do círculo aí ele dá uma cerca cara, eu freiei cara na frente, ó 12 horas suas, Eleste entrou no milharal está de roupa preta posso dar nele? você está vendo ele? estou está vendo não, Sérgio está sim, está ali na direita ali, ó passando para a direita lá, ó olha lá, passou de novo ali, ali está ali no campo aberto ali, ó ali na direita ali mas uma hora do coisa aqui ele está com a roupa igual a nossa ele não está olhando para nós, não vamos chegar no círculo não, vamos chegar no círculo eu estou sem sem espaço para carregar a minha arma, cara vai para a direita o cara na esquerda também que eu falei, ó caralho no carro, ó lá em cima, na nossa esquerda, ó estou vendo, estou vendo entra na casinha eu vou entrar entrei em cima da hora pior que esses tiros aí vão vão explotar a gente ó catibão aí, ó o cara do carro saiu de lá o cara saiu não sei se ele vem para cá não olha aí vocês para onde é que ele está indo estou olhando, estou olhando estou no mato aqui ele subiu lá, ó pegar a mira, espera aí vou trocar de mira aqui o carro parou aqui na nossa frente está lá subindo bem devagarinho, ó está moita ele pegou couve nem vale a pena atirar nele o cara que estava atirando de lá nele está fora do círculo olha lá está escutando? está fora do círculo, olha lá atua jogou fumaça aqui, ó olha só ele jogou fumaça ele está ali atrás do cordão, ó está fora morreu, morreu não, vamos saber se é ele, né vai morrer vai estar jogando fumaça está jogando de qualquer forma morreram dois galera, só corre ah, não foi a gente que matou ele, não corre, corre, corre morreu, morreu ou não, né não sei vamos correr, né olha o cara na direita, ó lá embaixo nós saímos cinco horas entrou na floresta, ó está vendo lá subindo a montanha perto do caminhão está vendo o caminhão não estou vendo o cara, não ele subiu na frente do caminhão lá, atrás do caminhão naquela naquelas naquelas plantas onde é esse som? é tudo, Serginho? é o Hawking, é? não, 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 cara vai ser o Hawking qual o som? vamos botar aqui morreu mais um cara, eu acho melhor não ir tem um corpo na nossa frente esse cara não morreu velho, esse cara não morreu como assim? aquele cara na nossa frente está morto, tá? tá tá não, ó, está vivo 12 horas na nossa um maluco aqui, ó de branco lá na frente, ó não, atira lá nele está rolando ainda, Serginho atirei dois atirei dois nele já matei já matei já matei tem outro embaixo tem outro embaixo está atirando em mim pega que o círculo atualizou está atrás da árvore atrás da árvore ali não estou atirando, ó o círculo atualizou, hein, galera nossa, tomou muito tiro agora, só as bolhas de sangue voando vambora círculo longe de novo vai te lascar, né puta merda 440 metros vambora, cara matei matei, matei matou, vamo 440 agora tem pouco tempo ó, um minuto minuto estou ferrado agora bota na mochila, bota na mochila não tem espaço na mochila tem um quadriciclo aqui tem um quadriciclo aqui, ó, Doc cadê? tem um quadriciclo ali atrás ali atrás, ali atrás vai, vai embora pega ele, pega ele diga aí, dentro ou fora do coisa? do lado de fora, vai, 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 vai vai virando a cerca vai virando a cerca estou vendo tomara que ele não esteja ferrado, né? é ruim que eu ia deixar ele fugir nossa, a cativa é muito boa essa do conu longo, velho vai tomar no c... ela é uma sniper praticamente uma sniper essa arma ó, cuidado com o cara da direita o cara que estava lá perto do caminhão vai, vai precisar alguém ir comigo aqui ou dá pra chegar? não, eu acho que eu estou aqui a chegar eu também sempre isso e ele estava ferrado ele estava andando bem devagarinho mas salvou foi a... 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 o necessário pra eu salvar vamos olhar quantos tem, né? pra gente estar tranquilo nós e mais 10 player pra desgraça dentro da casa lá embaixo só não sei qual matou, matou ó, na esquerda, hein? olha pra esquerda, César quem está olhando pra casa aí olha pra aí mas está de longe, está de longe está perto não ele lá matou, eu acho ele estava atirando no cara da esquerda eu escutei o... ó, o cara lá em cima, Zé Leste passou lá em cima, ó perdeu, né, Zé Leste? de vista ó não, nem sei onde está tá vendo? lá em cima, na sua frente 12 horas, sua olha mais pra esquerda está muito longe, está muito longe não, eu sei, só pra você ter... tá com ele em vista deixa ele descer eu também eu creio que ele... ele está procurando o cara que estava atirando ó, tá vendo? tá parado, tá parado ali, ó calma, César calma, César eu estou vendo ele tudo falando que está parado tu queria dar atirar eu faço a resposta tem que olhar o cara, velho tá eu juro que... eu duvido não ter passado na sua cabeça que queria dar um teco no cara olha ele lá, ele lá, descendo tá com a mesma roupa que a gente, eu acho, hein tá de full, hein, moço? posso dar um tiro nele? só um? vai, se tu quiser agachar a posição muito longe? não olha aí, pega a direita pra gente pegar o negativo do cara lá de cima e rushar o cara da casa eu sou matado olha o que eu estou bravo eu estou quase um snipe praticamente na mão, gente o cara dentro da casa aqui, ó casa branca, casa branca, 11 horas casinha branca ali, ó tá na janela o cara essa casinha branca é azul aí sem visão, sem visão certo, fica só atento opa o zeleste não, o zeleste? não, o zeleste? foi não foi da esquerda cara, a gente está bem centralizado aqui, ó vai ter visão de quem está de pé não, aqui eu estou eu estou escondido eu estou preocupado com os caras das costas tem dois, tem dois, tem dois tem um lá dentro deixa ele tretar, é deixa ele tretar pepe natal matou ó, tem outro o de fora ou de dentro? quem foi que matou? de dentro ou de fora? o de dentro matou o de dentro matou pepe natal de dentro ó o outro vindo, ó o outro avançando meu conterrâneo pepe natal correndo ó lá, correndo, ó correndo outro rushor olha pras costas, cara não esquece as costas tem visão dele eu não tenho visão de nada aqui ó, eu sou tão junto, tão junto ninguém teve ali, não? tem não eu tenho aquela granada de mão mas não vai lá tem dois dentro da casa tem dois dentro da casa ou então eles estão e a casa está dentro, né? a casa está dentro? não, acho que não a beirinha ali ah, dos caras eu acho que está, né? eu também acho que está a 12 horas minha está fora deixa você fora está não, cara, está fora estou olhando para ela vamos rushar, adiantar um pouquinho para a gente pegar ele ou vai ficar aqui mesmo? sei o que vocês querem para mim aproveitar a questão dentro da casa eu vou rushar aqui não tem só ele não é só ele, só gente é adiantar um pouquinho não é ir para frente ó, estou vendo o cara passando lá em cima da montanha lá, descendo descendo a montanha pegou, Zeleste? sim entregou a poção valeu, Sérgio pudei, três tiros nele três show, show de bola quem é que está correndo? eu, eu adiantei em cima de mim tudo chamou a atenção dos caras, né, Sérgio? os caras da casa estão saindo todos os dois tem nego de cima da montanha andando neles ó, estou aqui na minha frente ó estou na pedra aqui na frente aqui ó entrou no barraquinho aqui na minha frente matei um matei um, matei um lá atrás matou, eu que matei tem outro matei lá atrás olha lá atrás peguei um tem outro atrás da fé tinha dois lá atrás da fé tem dois aqui, cara ó tem um tem um tem um tem um na casa branca é a esquerda é a esquerda vindo lá dos caras aí, cara de mergulhadora é a esquerda então é tem dois atrás daquela pedra lá só a gente mais dois ó tem um aqui comigo é, comigo eu matei um deles eu matei um deles olha isso aí ó esse cara pode me pegar aqui que ele já sabe onde eu estou e eu não estou vendo mais tendo visão dele não era bom vir alguém para ficar pelo menos de longe aqui se ele eu morri, eu morri tu morreu? morri Sérgio atirou no cara antes de mais, cara aquele cara lá de cima a gente tava eu tava me movimentando quando tu atirou eu matei um eu matei um também Dresd, tu matou os dois atrás da pedra ali? não, matei um da pedra tinha dois ali tinha dois ali então, tinha dois eu matei um não se precipita não, Sérgio se não, quando for atirar avisa, cara que eu tava me movimentando nós mais um nós mais dois, né? não se precipita não avisa eu vou atirar no cara lá em cima mas ele não se controla não falou não, cara você não falou não ó, nessa casa de espelhada ali você viu aqui não tinha um cara é, o cara que eu matei tava aqui nesse barraco aí na minha frente tem que ter calma, Sérgio isso aqui é um jogo de calma entendeu? o cara tacou na hora que você tirou nele já tacou a gradinha certinho a minha sorte acho que foi um cordão olha ele lá, Sérgio olha eu vi eu vi é o cara de cima da montanha ainda ele deve tá dentro da casa é o BNS é o BNS eu acho, cadê? onde é que tá o cara? é, gente você vai morrer por cima o cara tá na casa ué, Sérgio não é por cima esquerda, esquerda o cara tá na esquerda caraca acabou a minha munição e o cara não morreu puta merda vem, Sérgio tá aqui deitado no meu corpo vai, 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 Sérgio ele tava se atrapalhando ae, merda acabou a minha munição na hora, cara DMX, cara puta merda tu viu, ô, Zé três tiros que eu dei no cara eu matei tchau tchau